Você tá falando de coisas que aconteceram, cara? Eu tive uma banda de blues que era eu e um gaitista e, às vezes, um cara de contrabaixo só. Era aquele blues mais tradicional e eu cantava, mas eu não sei cantar. Mas blues rolava bem porque eu fazia uma voz roca, tipo, estragada pra tentar fingir igual a voz dos caras e rolava, porque daí a afinação meio que tudo rocão ali meio que enganava, né? E, cara, começou a parecer showzinho. A galera começou a curtir o bluesão nosso lá e tal. Até o dia que ligou um brother meu e ele trabalhava de bartender numa cidade próxima. Cara, cancelaram o show aqui. Vocês precisam vir aqui pra fazer o show aqui no bar. Eu falei, cara, mas é blues. A gente toca blues, só blues. Aí, não, mas é isso mesmo que o cara quer. Eu falei, mas não tem bar de blues nessa cidade aí. Eu falei, você tá... Não, porque, cara, eu conversei com ele. Ele falou que ele quer blues e não sei o quê. Eu falei, cara, tem certeza? Eu vou chamar os caras. Não, beleza, não sei o quê. Combinamos puta cachê, porque era de cima da hora. Puta cachê. Tipo, na época era, né? Na época era. Aí, beleza. Liguei pros caras. Mano, apareceu um show de última hora, não sei o quê. Os caras, é, tá precisando de grana, não sei o quê. Foi os três pra lá. Chegou lá, cara. Eu olhei o ambiente e falei, mãe, cara. Muita molecada. Muita molecada nova. Falei, isso não é público de blues. O que tem a ver o blues aqui, né? Beleza. Subi, arrumei as coisas e tal. Começamos com The Truth is Gone, o clássico do BB King lá. Cara, já veio o dono do lado. Viu que você toca alguma coisa mais conhecida? Daí eu falei, cara, The Truth is Gone? Mais isso. A gente já quis causar, né? Já quis fazer um impacto, como assim, mais conhecido. Aí, não, beleza. Eu não lembro qual. Tocamos uma, eu achei uma do Eric Clapton e tal. O cara veio do lado e falou, cara, o que que você toca de conhecido? Porque a galera não conhece, tal, tal. Falei, mano, fodeu. Aí eu falei, não... Olhei pros caras e falei, vamos tocar Johnny Bigood? Porque não é possível que é o... Sim, sim. Tocamos Johnny Bigood, cara. O cara veio puto do lado, cara. Puto do lado, cara. Caralho. O contratante lá. Falou, cara, vocês têm que tocar alguma coisa de pop rock. O que que você toca? Eu falei, cara, acho que tá tendo algum engano. Eu falei pro cara que nós somos uma banda de blues, tal, tal. Ele falou, não, vocês não podem fazer isso comigo. Falei, pô, a gente precisa de uma banda. O que que vocês tocam de pop rock? Cara, eu olhei pro cara do baixo. Falei, você conhece Natasha do Capital Inicial, tá ligado? Eu só sabia essa música porque eu ensinava, galerinha. Mas eu não sabia acreditar, por exemplo, cara. Meu Deus do céu, cara. O gaitista desceu do palco. Ficou eu e o baixista. Toquei, cara, que lixo. Que vergonha de ter feito aquilo que eu fiz, cara. Porque eu não sabia cantar, tá ligado? A hora que terminou a música, cara, o dono do bar veio do lado. Falou, por favor, eu vou pagar vocês, mas desce. Que a gente vai colocar a música eletrônica. Tipo, chega. Caraca, meu. A gente recebeu dinheiro, porque uma cidade não era tão próxima. Mas, cara, com desgosto, cara. Com nojo do dinheiro, assim, sabe, cara? Sei, cara, eu sei. Com nojo de mim, tá ligado, cara? Você foi corajoso de meter, né? Falei, então vou cantar e era isso, né? Eu... Eu senti, cara, porque eu pensei... Ó, cara, mas era começo de carreira. Eu não falei isso de novo. Eu não falei isso de novo. Não dá pra arriscar tanto assim. Mas, cara, que situação de bosta, cara. Até hoje me marcou isso de uma tal maneira, cara. Até hoje eu sinto vergonha. Eu sei como é que é isso, cara. Eu sei que isso é horrível, né? Essa sensação só de você lembrar, assim... Ah, não, eu gosto. A vontade de apagar tudo isso da minha vida, cara. Bom, há quanto tempo tem isso aí? Quanto tempo aí? Cara, uns 20 anos, mais ou menos. Então, pronto. Você tem a vantagem daquilo que eu falei. Não tinha um monte de gente com o celular filmando, né? Imagina se fosse agora. Não tinha um, cara. Esse momento, cara, ele tá eternizado só na sua memória. É verdade. Só na sua memória. E a gente pode até pensar assim, ah, Nath, quem tá lá também? Não, não. Não, porque essas memórias muito... Que a gente se envergonha delas, por algum motivo, 90% da nossa vergonha acontece na nossa cabeça e não aconteceu de verdade, né? Tipo assim, o máximo que aconteceu... Eu falo, pô, esse cara canta mal. Ele continua bebendo e tá tudo certo. Ninguém fica... Sabe? Não existe uma comoção dentro da pessoa como existe dentro da gente, né? É verdade. A gente, às vezes... O pior lugar pra ter esse tipo de memória é dentro da nossa cabeça mesmo, porque pros outros passa rápido. É verdade. Tanto que o baixista e o gaitista provavelmente não devem lembrar porque eles não atuam na música. Já seguiram suas vidas, né? Eu fui o único que continuei, então acho que foi por isso que me amargou até hoje. É, mas eu tô ligado, cara. Tem umas coisas muito engraçadas, né? Que a gente... E tem coisas, cara, é tão interessante isso, porque algumas delas nem são tão... Nem são tão sérias. Se você contar, as pessoas falam até assim, ah, mas daí que besteira e tal. Mas pra gente, né? Dentro de como a gente venceou o negócio, é mais, né? O amargor da história, assim, né? É, é. Ah, cara, é só você lembrar, assim, tipo, se você lembrar do... Sei lá, do primeiro pé na bunda que você levou, do primeiro fora que você levou quando era moleque lá. Pô, cara, é uma sensação que... Claro, graças a Deus você nunca mais sente, porque, como tudo tem a primeira vez, você, né? Aquilo ali é só... É momentâneo. Mas a forma que você sente aquilo no primeiro momento é muito estranha, é muito única, né? É muito você ser rejeitado, o lance da rejeição, né? E a rejeição tem a ver com isso aí. Não é só se portar a rejeição da mulher que você tem o interesse, ou se sentir rejeitada porque você cantou e achou que o negro não gostou. É rejeição também. Acho que é um dos sentimentos mais fortes, né? dos seres humanos. E tanto que eu sinto, 20 anos depois, eu ainda lembro. Mas que bom que você fala disso com bom humor hoje. Coisa boa. Não, hoje eu casco o bico, né? Mas... Esse é um bom sinal, porque se fosse algo que realmente fosse muito mal resolvido para você, você não tocaria nesse assunto. Era algo que para você, você ia ficar... Você ia falar, pô, não quero nem falar isso que eu vou lembrar e vai me fazer mal, né? Aquela coisa assim. É verdade. Ainda bem que hoje você já é adulto, né? Já desenvolveu mecanismos para lidar com isso de uma forma sadia, né? Sim, sim. Verdade. Celão, que bate-papo maravilhoso. Obrigado pelo carinho, cara. Você é incrível. Pessoal, não se esqueçam do like. As redes do Marcelo estão aqui na descrição desse vídeo. Como acabou agora, clica lá. Caso você seja um ET e não siga esse monstro da guitarra aqui, comece a seguir, porque tenho certeza que você vai curtir todo o conteúdo que ele está postando, tanto no YouTube, quanto no Instagram. Celão, beijo. Que maravilha, meu irmão. Adoro você, cara. Também te adoro, querido. Tamo junto, tá? Valeu, até uma próxima. Obrigado. Beijão, cara. Beijão, valeu. Valeu, gente.